Muito boa tarde e bem-vindos ao último Jornal de Sexta do mês de Julho. Termina já na próxima segunda-feira a terceira fase do Orçamento Participativo do Município de Ancião e é até ao último dia de Julho que pode escolher um dos seis projetos a concurso. Os votos continuam a poder ser feitos online, no site do Município ou presencialmente, no Balcão de Atendimento Municipal ou nas sedes das Juntas de Freguesia. No próximo domingo, a partir das 9h30, o Parque Verde do Nabão vai acolher o terceiro torneio de vôlei em Areia, uma iniciativa do NDA, Núcleo de Formação Desportiva do Conselho de Ancião. Entre os próximos dias 3 e 5 de agosto, a equipa sénior de futsal do Sporting Clube de Portugal volta a marcar presença em Ancião para mais um estágio de pré-época. Trata-se de uma iniciativa que vem acontecendo ao longo dos últimos anos no âmbito de um protocolo estabelecido entre o Município Ancianense e o Clube Leonino. A par deste estágio, vai despertar-se também o troféu Futsal do Conselho de Ancião. Um dos destaques da edição deste ano das festas do Conselho de Ancião é a comemoração dos 25 anos de geminação com Herbar na Alemanha. O lançamento de um boletim evocativo, a abertura de uma exposição no Centro Cultural e a inauguração de uma placa e de um monumento alusivos a esta ligação serão alguns dos momentos que vão assinalar esta efeméride. Entre os próximos dias 7 e 14 de agosto, Ancião vai acolher um encontro anual de jovens de diversas localidades geminadas, nomeadamente provenientes de Portugal, Alemanha, República Checa e França. Esta iniciativa vai ter como quartel-general a Casa da Amizade Ancião Herbar e um tema de reflexão. A Europa, igualdade de oportunidades? A sessão soleno de abertura das festas do Conselho de Ancião vai ter lugar ao final da tarde do próximo dia 11 de agosto, no Salão Nobre dos Passos do Conselho. A cultura será um dos vértices deste certame e, de entre os vários momentos que poderá consultar detalhadamente no site do município, destacamos a Feira dos Poceiros, no dia 12, a apresentação de dois livros de autores do Conselho, uma peça pelo Teatro Olimpo, no serão de dia 11 e Folclore, na tarde de dia 13. O aniversário da Biblioteca Municipal de Ancião coincide com as festas do Conselho. E este ano, para assinalar as 21 primaveras, destacamos dois momentos. A apresentação da sala Políbio Gomes dos Santos, na qual irá estar patente o espólio do autor ancianense, e a apresentação de um livro alusivo ao projeto Conta-me como era. Relativamente aos espetáculos musicais que as festas do Conselho de Ancião propõem este ano, todos com entrada gratuita, destacamos o concerto de Tony Carreira, na noite de 12 de agosto, no Campo da Mata, e também estarão em Ancião os Atoa, o DJ Diego Miranda e o cantor FF, que irá subir ao palco acompanhado pela Orquestra Ligeira de Ancião. Quanto ao desporto, durante as festas do Conselho de Ancião vai decorrer mais um festival de natação, Os Meus Mergulhos, no dia 11, que tem como um dos objetivos assinalar o décimo aniversário da piscina municipal. Na reta final deste jornal, damos-lhe conta das previsões relativas às temperaturas que se prevêem fazer sentir em Ancião amanhã e domingo. Deixamos novo encontro marcado para a próxima sexta-feira e desejamos-lhes um excelente fim de semana.